Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e nesta lição eu vou lhe ensinar como é que você cria a sua conta de teste na Binance, na Testnet, para você poder usar chaves de API ambiente simulado, como você cria a sua conta na Binance e como você cria as suas credenciais de API de produção a partir da conta criada que nós vamos criar junto aqui se você ainda não criou. Então é muito importante você fazer essa lição do início ao fim com muito cuidado, guardar suas chaves também com muito cuidado porque elas serão muito importantes ao longo do curso. Então vamos lá. Primeiro eu vou lhe ensinar como criar as chaves de teste. A Binance possui um ambiente de teste chamado Testnet, que é um ambiente que simula a exchange, tem ali uma meia dúzia de moedas, não tem tanto volume de negociação, mas você consegue simular o uso aí de 90% das APIs. Você não vai conseguir simular o uso realmente de APIs de depósito, APIs de saque, mas fazer compra, fazer venda, receber streams de candles, streams de ticker e coisa do tipo, tudo vai funcionar. E praticamente todo o curso também, uns 90% ou 95% daqui do curso, você consegue fazer somente com a conta de teste na Binance. Como é que você cria uma conta de teste na Binance? Você vai acessar testnet.binance.vision, você vai clicar aqui em login with GitHub, então você já tem que ter criado sua conta GitHub, algo como uma coisa que eu já sugiro lá no início do curso. Você vai clicar aqui, aqui eu já estava autenticado no GitHub, certo? Se você não estava autenticado no GitHub, ele vai jogar você para o site do GitHub, você coloca seu usuário e sua senha, autoriza e daí ele vai voltar para cá. Chegando aqui, eu já tenho uma chave criada, certo? Mas você provavelmente não vai ter nenhuma se for o seu primeiro acesso. Então você vai clicar neste link aqui, ó, generate HMAC SHA256Key. Você vai clicar nele. Você vai dar um nome para a sua chave, por exemplo, devkey. Clique em generate. E aí você salva a sua API Key e a sua Secret Key. Essas duas informações não tem como você recuperar. Então você tem que salvar elas no lugar seguro. Por exemplo, no .env do seu projeto. Se você não sabe o que é .env ainda, a gente vai chegar lá, mas por enquanto, se você não tiver em um outro lugar, salva no bloco de notas mesmo. Até porque é a chave de teste, né? Em último caso, você vai só perder a sua conta de teste, beleza? Então você vai salvar as credenciais aqui. E as próximas vezes que você acessar, você vai ter listado aqui as chaves que você tem criadas, tá? A única coisa que você pode fazer aqui é excluir as chaves. Eventualmente, se você tiver algum problema de autenticação na Binance, muito provavelmente a sua chave, ela foi, vamos dizer assim, comprometida de alguma forma. Ela foi cancelada, ela foi bloqueada, você fez um mau uso. E daí você vem aqui, revoca a chave de teste e manda gerar outra sem problema nenhum e usa lá no projeto. Beleza? Então esse aqui é um processo bem simples e direto para você criar a sua conta de teste, pegar suas credenciais de teste. Nessa mesma página em que você criou as suas chaves, rolando um pouco mais abaixo aqui, você vê aqui os últimos acontecimentos da testnet. E principalmente, você tem que tomar nota dessas URLs aqui. Não vale pedir essas URLs no grupo ou me chamar no privado, senão eu vou puxar a sua orelha, porque está aqui a URL documentada. Então aqui eu tenho a URL de produção para as APIs e eu tenho a URL de teste para as APIs. E aqui eu tenho a URL de streams, que é para os dados em tempo real de produção. E aqui eu tenho a URL de streams, que é os dados em tempo real da testnet. Então tome nota, guarde lá junto com as suas chaves ou em algum outro lugar, embora isso que não seja segredo, porque você vai precisar dessas URLs diversas vezes ao longo do curso. Então salve elas. Beleza? Agora vamos falar de chaves de produção. Aqui a gente criou as chaves de teste, que é para a gente utilizar a testnet com essas URLs de teste aqui, certo? Agora, quando eu quiser apontar para a produção, fazer valer mesmo, ganhar dinheiro de verdade, além de utilizar essas URLs de produção, não adianta utilizar as chaves de teste, eu vou precisar de chaves de produção. E para ter chaves de produção, eu preciso ter uma conta de verdade na Binance. Olha que para a testnet você não precisa de conta na Binance, você pode desenvolver todo o b-holder sem gastar um centavo com a Binance e sem ter conta lá. Mas falando de produção, não tem como fugir. Para criar a conta na Binance é muito simples, tá? Você vai acessar binance.com ou se você quiser acessar pelo meu link de afiliado, luistools.com.br barra Binance. Eu ganho ali alguns centavos toda vez que alguém se cadastra por ele, certo? Você vai clicar aqui em registrar. Você vai colocar o seu e-mail, vou botar aqui um outro e-mail qualquer, que não é o e-mail da minha conta. Você vai definir uma senha, por favor, uma senha segura, a senha da sua exchange. Você pode se inscrever para receber por e-mail atualizações e você tem que marcar aqui que ele concordou os termos de serviço. Clique em criar conta. Tenho que verificar aqui que eu não sou um robô. E foi enviado para o meu e-mail um código de verificação, que eu tenho 30 minutos para achar esse e-mail lá na minha conta, pegar os seis dígitos e colocar aqui. E-mail verificado, bem-vindo a Binance. Agora eu tenho uma conta. Repare que aqui saltou um pop-up em cima avisando que eu tenho que concluir a verificação intermediária para ter acesso aos serviços da Binance. Verifique agora e receba um cupom de 500 Binance Dollars, o BUSD, do fundo de teste da poupança. Então eu vou clicar aqui em verificar. Antes de fazer qualquer coisa, termina de verificar a sua conta. Seleciona o seu país de residência, no meu caso o Brasil. E aqui está dizendo então o que eu tenho que verificar. Minhas informações pessoais, documento de identidade emitido pelo governo, reconhecimento facial e pode levar até 10 dias para essa verificação ser concluída. Certo? Quando eu fiz a da minha conta, acho que não levou mais do que um dia ou talvez nem um dia inteiro. Mas então é importante que você faça isso o quanto antes, essa verificação, para que quando você for usar de verdade, como trader mesmo, como robô, você já esteja com ela plenamente verificada. Então você vai fazer essa verificação, tira selfie, tira foto com o documento. Isso tudo eu não vou mostrar aqui porque não tem como fazer esse passaporte novo porque eu já tenho conta. Isso aí vai habilitar para você esses limites aqui de baixo. E depois, se você quiser aumentar esses limites, por exemplo, mais de 50 mil dólares por dia, mais de 100 bitcoins por dia, se você, enfim, for movimentar muito o dinheiro, um volume muito grande, daí você tem que fazer a verificação em plus, porque inclusive você tem que comprovar o seu endereço. Daí é mais uns 10 dias de análise no máximo para poder limitar em até 200 mil dólares de movimentação diária ou 100 bitcoins de movimentação diária de criptomoedas. Então faça as verificações o quanto antes. Depois que tiver com tudo verificado, daí sim você pode mexer ali nas opções de depositar criptomoedas. Se você tiver criptomoedas em uma outra carteira, em outro exchange, por exemplo, você pode comprar criptomoedas com seu cartão de crédito, dá para comprar com PIX também. E se você for comprar com PIX, a minha dica que eu dou é você sempre usar valor quebrado, nunca valor redondo. Ah, vou depositar 100 reais, não deposita 100 reais, deposita 101, 102. É muito mais ágil a verificação deles quando é valor quebrado. Outro ponto importante, se você for depositar com PIX, tem que ser de conta do mesmo CPF da sua conta na Binance. Tem que ser. CPF da sua conta do PIX e CPF da sua conta da Binance tem que ser o mesmo, senão não vai cair o dinheiro, sabe-se logo o que vai acontecer com o seu dinheiro. Cartão de crédito não tem muito mistério, né? Você compra ali, paga na hora e pá e pum e já libera o saldo de você. Não vou mostrar nenhuma compra, nada aqui, não é o intuito desse vídeo. Eu vou aqui para o panel de controle. A primeira vez que eu entrar no panel de controle, eles vão fazer verificações de segurança. Você tem que ativar o segundo fator de autenticação. Ah, tem coisa que você consegue fazer sem ter ele ativado? Tem, mas eu não vou falar delas. Você tem que ativar o segundo fator de autenticação, seja por SMS ou pelo autenticador do Google. Que é aquele aplicativozinho do Google, né, de 2FA, que eu recomendo que você utilize, na verdade, para tudo. Que você utilize aí na sua conta do Google, exchanges e por aí vai, tá? Então, ative o autenticador do Google. Eu não vou conseguir autenticar aqui porque eu já tenho ele autenticado. Mas, basicamente, você vai clicar aqui, ele vai gerar um código, você instala o aplicativo Google Alphi na Apple Store, na Google Play. Você vai escanear o QR Code que ele vai lhe mostrar. O aplicativo vai sincronizar, vai gerar uma chave, você vai jogar a chave aqui e vai estar sincronizado e ativado. E aí, todas as suas operações e várias verificações de segurança vão ser feitas dessa forma. Eles vão pedir o código do seu aplicativo de autenticação, certo? Então, eu vou assumir aqui que você cadastrou a verificação de segurança, beleza? Vou fechar aqui. E aqui é o painel, painelzinho geral da Binance. Você pode comprar capital moedas, dar uma olhada nos mercados, fazer trading. Tem o trading de conversão aqui, que é muito simples, só que ao mesmo tempo é o que tem as taxas mais caras. E o trade clássico, que é aquele do painel, com os candles e tudo mais, que é o que o pessoal mais utiliza. O próximo passo agora é você criar as suas chaves de API. Agora eu vou lhe mostrar como é que você gera as suas credenciais de produção na Binance. Então, você já tem que ter criado a sua conta na Binance. Ela já tem que ser tudo validada. O ideal é que você tenha validado ela até o final, com todas as fotos, envio de documentos, tudo, 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 certo? E aí, uma vez autenticado na plataforma da Binance, você vai vir aqui no ícone do perfil, API Management. Essa é a penúltima opção aqui. Clicando aqui, para você vai vir essa tela vazia. Aqui, para mim, já tem uma chave criada, certo? Que é a minha chave de produção. Mas você vai clicar aqui para dar um nome para a sua chave. Vou chamar, por exemplo, de ProdKey. Vai clicar em Create API. Você vai ter que fazer todas as verificações por e-mail. Então, você vai clicar aqui em Get Code e vai enviar um código para o seu e-mail. Você copia e coloca aqui. Por telefone, você vai clicar aqui em Get Code e vai enviar um SMS para você. Você pega o número e digita aqui. E no aplicativo de autenticação, que você teve que configurar lá, quando você criou a sua Contra Binance. Você tem que criar um segundo fator de autenticação. Você vai pegar o aplicativo, geralmente é o aplicativo do Google. Vai gerar o código de seis dígitos. Você vai digitar aqui também e vai submeter. Daí, você vai gerar a sua chave. Quando você gerar a sua chave, você vai cair em uma tela como essa aqui. A diferença é que você vai conseguir ver, uma única vez, a sua Secret Key. Então, não tem como você recuperar a Secret Key depois. Access Key, sempre que você acessar essa página, você vai ter acesso à Pay Key. Mas a Secret Key é somente na primeira vez. Então, você vai ter que salvar essas informações e guardar num lugar seguro. Além de salvar as informações, você vai precisar vir aqui e habilitar esta opção aqui. Enable Spot and Margin Trading. Que é para que o Beholder consiga transacionar em seu nome usando essa chave. Senão, ele vai ter uma chave somente para leitura, somente para ver o saldo da sua carteira, por exemplo. Para ele poder transacionar, você precisa habilitar esta opção aqui também. E se você for utilizar funcionalidades de saque, for implementar funcionalidades de retirada de fundos, você tem que habilitar também esta opção, Withdrawals, Enable Withdrawals. Que é para permitir saques também. Somente habilite esta opção se você for desenvolver, utilizar funcionalidades envolvendo saque e retirada. Caso contrário, é mais seguro você não ter ela habilitada. Porque com ela habilitada, quem tiver esta chave de API sua, Secret Key e Access Key, pode tirar saldos da sua carteira e transferir para outras carteiras. Beleza? Além disso, a primeira vez que você criar uma chave de API, aqui embaixo vai estar marcada a opção de Unrestricted, Less Secured. Ou quer dizer o quê? Não tem restrição de acesso de IP, é menos seguro. Isto não é recomendado e diversas operações da Binance não são permitidas através de chaves de API, se você não estiver usando este modo restrito aqui embaixo. O que eu recomendo para você é, você vem aqui, marca a opção Restrito, você pega o IP da sua máquina. Como é que eu pego o IP da minha máquina? Você pode acessar o site meuip.com.br, está aqui o IP da sua máquina. Ou você vai lá no CMD, no terminal, e faz um ipconfig. Também vai trazer o IP da sua máquina. Então você vai copiar este IP aqui, vai colar neste campo aqui, vai confirmar. A Binance vai exigir de você toda aquela autenticação de novo, ou se não me engano, só o segundo fator de autenticação do aplicativo do Google, aquele. E aí pronto, está salvo a sua chave de API, você pode utilizar ela para a produção. Muito importante, que eu só recomendo que você coloque no b-holder as suas chaves de produção, quando você estiver em um nível mais avançado de desenvolvimento do projeto, ou se você estiver utilizando o repositório na sua versão mais nova, mais recente, mais atualizada também. Não utilize no início, porque daqui a pouco uma falha de programação pode fazer você perder o dinheiro, ou daqui a pouco ter a sua conta bloqueada por algum tipo de, sei lá, problema de ficar atrapalhando lá a exchange. A Binance é bem severa nos seus termos de uso com relação às APIs. Então é importante a gente não cometer deslizes para não ter problemas com a nossa conta. O legal é que você crie chaves diferentes para aplicações diferentes. Ah, vou usar o b-holder, crio uma chave para o b-holder. Ah, vou usar lá um aplicativo tipo TradingView, crio uma chave para o TradingView, e assim por diante. Aí você consegue, né, bloquear, cancelar acesso e saber de onde é que estão acontecendo as coisas, né? Beleza? Agora que você tem as chaves, então, bola para frente, pode avançar aí no curso. E com isso, agora você tem, espero, bem armazenado, bem guardado, as suas chaves de teste, né, de desenvolvimento, e as suas chaves de produção. A gente não vai ficar voltando nesses painéis aqui com muita frequência, ou quase com nenhuma frequência, então é importante você guardar essas informações, bem como as URLs de teste e de produção. Vou fazer para você guardar também. Se você ficar pedindo lá no grupo, eu vou puxar a sua orelha. Combinado? Então um abraço e até a próxima. Valeu!